Fala galera, acompanha o canal MascaradoBR e hoje nós temos aqui uma cara nova, isso mesmo, a máscara do Kid, do Kid, Kid Mascarado É isso aí, e eu já peço pra vocês deixarem um like porque hoje nós vamos ver o segundo trailer que foi lançado de Red Dead Redemption 2 Um jogo que promete ser o jogo do ano, bem, sem mais delongas eu vou só dar pra vocês aqui o trailer e depois a gente comenta Vamos lá Com Red Dead Redemption 2, Rockstar Games has set out to create its most ambitious open world experience to date It is an epic tale of outlaw life that seamlessly blends story with action Arthur, let's go, quick An exploration with choice, all under the constant threat of danger The world is full of adventures and experiences that you discover naturally Hey, 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 hold it right there As you move fluidly from one moment to another Gentlemen, you all know what to do Arthur can undertake a wide array of nefarious activities with his fellow gang members Some are large-scale heists Come on While others are more personal Let's go Come on You can rob a train Passerby or a coach Anyone inside here Hold up a store Burgle a house Or go loan sharking I'm here for money Where is it? Or you can simply go off and explore alone If you're feeling brave enough The countryside, towns, and frontier are full of rival gangs and outlaws Each different, but all of them deadly How's that score you stole off us? Which one? In this rapidly civilizing world, lawmen are cunning Whether tracking known outlaws or investigating a crime scene Mother, have mercy Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment But I know you don't hire a saint to catch a sinner Get a price on your head and bounty hunters will track you down Arthur must always be prepared to defend himself against whatever is thrown at him The Deadeye system has been expanded and will progress in stages Allowing you to slow time Paint targets And seek critical or fatal points of your enemies How and when you use it is up to you Your experience is defined by the choices and decisions you make for Arthur Thank you, sir You can, of course, choose what to wear Ride Eat And which guns to carry Shave, bathe, or don't It's up to you Red Dead Redemption 2 is full of things to do There are countless secrets to uncover And people to meet Enough You can get into raucous altercations Take in a show Chase down bounties Fight a duel And a lot more Be careful out there This is nasty country Your behavior has consequences And people will remember you and your actions Son of a bitch You can also experience the game in first person Or take in the world with new cinematic cameras for some stunning views The result is a world that is deep Teeming with life And very menacing This world has its consolation Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Red Dead Redemption 2 is full of things to do Aquilo que nós estamos vendo no vídeo Vou soltar aqui de novo e a gente vai comentando Aqui estou em cima do trem, batalhando Fiquei sabendo que será possível a gente controlar o trem Ou seja, você vai até lá, a cabine do maquinista Dá umas porradas nele e controla o trem Pelo visto vai ser muito fácil dar headshot Porque você viu que ele não usou aquela câmera de slow motion Do Kiwi Slow Motion, não sei o nome exato Que fica tudo laranja, tudo lento e tal Ou seja, ele só mirou e deu na cabeça Então, pelo visto não vai ser tão difícil assim atirar Olha só o cenário, o gráfico E você pode ver que o personagem principal, o Arthur Ele muda constantemente de roupas Dependendo do ambiente, da situação Sua barba cresce também Como vocês podem ver, ele está barbudo ali Você pode ter várias customizações do personagem Coldres diferentes, armas diferentes Roupas diferentes, barbas diferentes Chapéu também Então, tem muita opção Aqui é o seguinte, você vai estar fazendo alguma tarefa Invadindo alguma casa Quando você está indo embora, fugindo Provavelmente vai acontecer situações inesperadas Coisas que você não vai esperar Inimigos que aparecem do nada E vai ter muitas surpresas no jogo Olha, esse gráfico aqui Ele é com a gangue dele Todo mundo com seu cavalinho Sensacional Arthur pode apresentar uma série de atividades nefaridas Com seus companheiros Eles planejando assalto ao trem Assalto ao banco Então vai ter muita, muita missão assim Nesse sentido O que vai dar muita adrenalina Aos jogadores Missão secundária De você poder ajudar NPCs pelo mapa todo Como nesse caso tem essas três mulheres Não sei se faz parte Da missão primária Ou secundária Pelo visto parece ser secundária Ele e o amigo dele Vai ajudar a levar Essas senhoras Para algum lugar Olha só o fogo O cenário Como que é A ambientação do jogo Está sensacional Aí você pode dar um tiro para o alto Para poder Subjugar as pessoas melhor Deixar elas com medo E você fazer aquilo que você quer Invadindo casas Vocês podem ver aqui Deixa eu voltar Tem uma pessoa dormindo E ele está lá Roubando Olha só Essa paisagem Rockstar Games tinha falado Que você vai ter uma visão Muito além do alcance Não é a espada Não é a espada Do Thundercats Mas a visão além do alcance Você vai conseguir ver Detalhadamente Bem longe Do cenário E vocês podem ver Essas nuvens Não são nuvens pintadas São nuvens Volumétricas Isso dá Um sistema de realidade Sensacional Vocês podem ver Que as nuvens Também fazem sombra Ali né Muito show Esse gráfico Chuva Vai ter muita chuva No jogo E muita interação Com a lama Ou seja Chuveu Fez lama Você vai poder se sujar Vai ser terrível Vai ficar só a marca Ali no chão Quando você cai na lama Ali É muito Muito sensacional Esses detalhes Aqui nós temos Um cara com sombreiro Pelo que eu fiquei sabendo O jogo vai se passar Também vai ter A fronteira Ali com o México E aí vai ter Muita interação Com mexicanos Olha só Os detalhes Aqui de uma pequena cidade Sensacional Você vai ter vários níveis De procurada Como você pode ver Ali em cima Investigando Procurando Suspeito desconhecido Procurando Vivo ou morto Vai ter vários níveis Como é no GTA Que tem as estrelinhas Aqui não são estrelinhas São procurado Vivo ou morto Procurado Suspeito desconhecido E assim por diante Repare como o Arthur Tá toda hora Parecer com uma roupa Diferente De cor diferente Aí a câmera slow motion Que eu falei pra vocês Do que o slow motion Eu chamo assim Vai ter também O nível Desse tipo de câmera Onde você vai poder Ver os pontos vitais Do inimigo Escolhendo assim Onde você quer Dar o pipoco nele Aqui ó O cavalo perdeu A perna Com a explosão Da armadilha Que eles fizeram Aqui Vai pegar a carroça Então o nível De detalhamento Sensacional Ali ó A parte vital Que eu falei Os pontos vitais Cabeça Pulmão Coração Ali Tem ali um Extin-stino E tem uma bolinha Ali embaixo Ali é vital Ajudando o mendigo Isso também vai Criar em você Um sistema De bondade Ou maldade Que pode influenciar Eu acho Com os outros jogadores Não sei Com os outros NPC Vai caçando Com um piruzão Ali pendurado No cavalo Ele deve ter caçado Então vai ter Vários sistemas De caça Você provavelmente Vai dar pra vender Os bichos mortos Você pode ver Que ele já está Com uma roupa Diferente de novo De cor diferente De novo Vai ter um sistema De comida No jogo Você vai poder Engordar o personagem Ou ficar magro Dependendo do quanto Você come Só que você vai poder Ver também Os coldres E armas Que vai ter Uma gama De seleção Tomar banho Se você ficar Muito fedido As pessoas Vai dizer Que você é um fedorentão E aí elas vão Se afastar De você Seu porcão Aqui a gente Tem uma canoazinha A gente não sabe Qual os tipos De barco Que terá no jogo Esperamos que tenha Bastante variações Não só uma canoazinha Ali tocando o gado Não sabemos Se vai ser gado De uma missão secundária Ou se vai ser Um gado Da própria Facção dele Se assim eu posso dizer Da gang dele Mas é muito interessante Sistema de pesca Vai ter um sistema De pesca sensacional No jogo Estão investindo Muito nisso Nos últimos jogos Ultimamente Jogos Poker Dança Esse aqui deve ser Dominó O joguinho De cortar os dedos E ficar sem dedo Vai ter várias passagens Secretas Em vários ambientes Do jogo Aqui você pode ver Duas pessoas Que parecem que estão Com roupa de presidiário Brigando E você vai Sempre encontrar Uns malucos Assim no meio Do caminho E aí você vai interagir E provavelmente Vai liberar Alguma missão Pra você Aqui você pode ver Que o personagem principal Está sem chapéu Você vai perder Várias vezes Seu chapéu Você pode recuperar Ele Encontrando ele Ou comprando outro Aqui nós temos Um teatro Onde tem uma apresentação Ali Não sei como Que vai ser Interação Se a gente vai Entrar e poder Assistir Como o curso Custisene Ou se você vai Poder se levantar E se movimentar E ir lá no palco Dar um tiro A todo mundo Ainda não tem Essas detalhes Eu acredito Que vai ser Apenas como Custisene Você entra ali Assiste alguma coisa Depois você aperta O botão e vaza Várias missões Que você vai encontrar Os papelzinhos Assim nas paredes Nas coisas Criminosos De procurado E tal Essas coisas assim Vários duelos Pessoas que vão A gente desafiar É aí trouxa Quero te desafiar Um duelo E aí você vai lá E dá uns pipocos No cara Foi falado Que o jogo Vai ter Sistema de Desmembramentos Ou seja Não é apenas Você dar um tiro E voar sangue Vai ter partes De personagens De animais Que vai se desmembrar Então o jogo Por isso ele está Parece que é avaliado Mais 17 Se eu não me engano Aqui é uma situação Onde ele vai visitar Uma casa Que tem uma mãe E um filho ali Provavelmente o marido Deve ter morrido Não sabemos quem é o marido Eu não traduzi Como eu disse pra vocês Pode ser algum membro Da gangue deles Que talvez A mulher fica brava Com ele E falou assim Ah você não cuidou Do meu marido Ou ele matou O marido delas Em algum confronto Em algum duelo Alguma coisa assim Aí você viu Que o cara Deu headshot ali Sem usar aquela Kill slow motion Amirou Paul Amirou Paul Então não vai ter Muita dificuldade De você dar headshot Você vai ter uma opção De mudar Entre primeira pessoa E terceira pessoa Eu acho que é interessante Você mudar Para a primeira pessoa Em lugares fechados Assim mais apertados Olha só Que gráfico Olha esse gráfico Animais selvagens Te atacando Como sempre Vem a inteligência Do lobo Te deu uma mordida E pulou pra trás Não fica Que nem um retardado Mental Tentando te morder Ou seja Tem um instinto Ali Então essa é A gameplay Parte 2 Do Red Dead Redemption 2 Que será lançado Que será lançado Dia 23 Ou 26 Agora me perdi Deixa eu ver aqui Olha o bagulho Tá tampando Deixa eu ver Aí dia 26 Então nós teremos Red Dead Redemption Dia 26 aí Sendo lançado Você aproveite Compre logo Tá caro Tá caro pra caramba O jogo Mas pode piorar Lembre-se que na vida Tudo pode piorar Então fica a seu critério Um abraço Deixe seu like E até a próxima